Entre tantas apostas para o futuro dos automóveis, a tecnologia híbrida é uma cada vez mais presente. E por isso, ninguém pode ou quer ficar de fora. Que o diga, a marca da estrela. Utilizar motor elétrico junto com a combustão é uma receita que vem dando muito certo. Por isso as grandes marcas estão investindo pesado nisso. É o caso da Mercedes, que promete entrar de cabeça no universo dos veículos híbridos. E uma das apostas é com o modelo C350 que vamos mostrar em detalhes agora. Confere aí. O nome é cumprido para designar a tecnologia que a Mercedes desenvolveu para os seus carros que combinam motores convencionais com os elétricos. Neste caso, vamos lá. C350 Plug-in Hybrid. Já em sua quinta geração, é o Mercedes-Benz mais vendido no mundo. Só que agora, ligado na tomada. É assim mesmo que o motorista poderá carregar a bateria de alta voltagem. Na tomada de casa, em duas horas ou em uma hora e trinta minutos num posto de recarga. Mas que, por enquanto, só existe na Europa. A autonomia do carro exclusivamente no modo elétrico pode assustar. São apenas 31 quilômetros. A modernidade, porém, está justamente na combinação que o híbrido oferece. Principalmente quanto a questão é a força. O motor elétrico oferece o equivalente a 68 cavalos. Mas como o motor 2 litros turbo a gasolina garante mais 211 cavalos de potência, a conta fecha em 279 cavalos de potência máxima. Números que são para nenhum esportivo botar defeito, certo? Essa tecnologia inverte a lógica de que quem anda forte bebe muito combustível. Seja na versão sedã ou perua, o C350 Plug-in Hybrid roda 47 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina no modo combinado. Ainda sem divulgar detalhes dos equipamentos, a Mercedes confirmou a suspensão a ar como item de série e um interessante sistema de ativação do ar-condicionado, por meio de um aplicativo da própria marca via internet. Chique! O Classe C continua a ser. Tem desenho elegante, com destaque para os faróis e lanterna com full LED. Interior caprichado nos mínimos detalhes. Prova de que em time que se ganha, se mexe um pouquinho.